Ela me olha e vê um pão Calma aí, calma aí, calma aí Essa aqui é fone, essa aqui é brada Fico lembrando, tô rebolando Bolando Não só da mente, tô sentando Se apegar não tava no tono Mas Fico lembrando, tô rebolando WL? Não só da mente, tô sentando Se apegar não tava nos planos Mas Fico lembrando, tô rebolando WL? Não só da mente, tô sentando Se apegar não tava nos planos Mas Fico lembrando, tô rebolando Você joga sujo E eu fico maluco Tô que ficar de par Guardar o chão Disco que eu nem me apresentar Fazer que os mal votam Não sou muito de falar Por que fazer que é bom Se tá querendo julgar Para na pretensão Tava cheio de banho Tô bom pra cá Fumaça pro ar Tô te ensarra de um copão na mão Fum bom pra cá Fumaça pro ar Tô te ensarra de um copão na mão Se me perguntar Onde eu tô Onde eu tô Eu vou te responder Tô curtindo o bairro A Colômbia me adotou E eu não quero mais saber de você Agora eu sou favela Meu coração é dela Só me manda mensagem Quando for pra fudir Agora eu sou favela Meu coração é dela Só me manda mensagem Quando for pra fudir É pepeca subindo e descendo É pepeca descendo e subindo Parece checa faz um movimento Vai lida a Colômbia tá fluindo É pepeca subindo e descendo É pepeca descendo e subindo Parece checa faz um movimento Vai lida a Colômbia tá fluindo Aí moleque Só um couro em Só um couro com a gostosa Esse é o meu nome DJ Caio Aceita Ela me olha e vê um banco Calma aí, calma aí, calma aí Essa aqui é fone, essa aqui é brada Fico lembrando, tô rebolando Bolando Não só da mente, tô sentando Se apegar não tava nos planos Mas Mata a saudade Fico lembrando, tô rebolando Bolando Não só da mente, tô sentando Se apegar não tava nos planos Se apegar não tava nos planos Mata a saudade Fico lembrando, tô rebolando Bolando Não só da mente, tô sentando Se apegar não tava nos planos Mas Mata a saudade Fico lembrando, tô rebolando Você joga sujo E eu fico maluco Tô louco e tô com cá de par Guardo é o chão Disco que eu nem me apesar Prazer com os meus vodão Não sou muito de falar Que fazer que é bom Se tá querendo julgar Bora na pretensão Tava sentindo Bumbo pra cá Fumaça pro ar Tô de sarrar De um copão na mão Bumbo pra cá Fumaça pro ar Tô de sarrar De um copão na mão E me perguntar Onde eu tô Eu vou te responder Tô curtindo o bairro A Colômbia me adotou E eu não quero mais saber de você Agora eu sou favela Meu coração é dela Só me manda mensagem Quando for pra fudir Agora eu sou favela Meu coração é dela Só me manda mensagem Quando for pra fudir É pé 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 Aí, moleque, só um couro, hein, só um couro com uma gostosa Esse mamão do DJ Caio, aceita